Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vai Dina, comi-la aqui? Aí embaixo não, aí tem mesmo Ai, que não beijo aqui Isso é tudo o quê, Dina? Você cai? Vai ajudando Jesus que tu consegue Vai pisando em cada pedra que eu piso As pedras que eu piso é mais segura Ó, vim que agora eu já traguei aqui Só que você pisa nas minhas pedras pequenas Ó, eu vou te mostrar